Tipi, tipi, chapa, chapalobe, rube, daba, lava Vai te comi, dobe, dobe, bu, 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 bu Tipi, tipi, restaurants, loube, rube, daba, lava Vai te comi, dobe, dobe, bu, bu, bu Mais um Tipi, 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 chapa, yapalabe Tipi, tipi, chapa, yapalabe Oh, 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 oh Lighting bom e novo, novo e novo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver